Ah, não! Eu não acredito! Eu sei, eu sei. Outro ano juntos. Ai, vai ser o inferno. Todos os outros alunos da turma mostraram pelo menos alguma forma de progresso e você continua a se debater. Bah, qual é o problema? O pequeno tigre se tratando. Por que continua fracassando? Eu achei que você já estava acostumado com o fracaso. A senhora não compreende. Eu tentei de verdade dessa vez. Eu tentei mesmo. Ai, meu Deus. Ah, pronto, pronto. Isso é o melhor que eu posso fazer. E ainda eu falhei, mas que droga.